Olá pessoal, eu sou a Dani. Fala pessoal, eu sou o Vini e estamos aqui para mais um episódio do Conexão Santa. Hoje com uma presença muito especial, estamos aqui com a Andresa Tuller, que é advogada, presidente da Comissão de Defesa da Pessoa com Deficiência da OAB aqui de Araruama. E seja muito bem-vindo, Andresa. Muito obrigado desde já por aceitar o nosso convite e hoje com certeza nós vamos tirar muitas dúvidas aqui e saber também um pouquinho da sua vida. Bem-vindo, Andresa. E para começar, poderíamos contar um pouquinho da sua história, né? Onde você nasceu, como foi sua infância, foi uma menina elevada ou foi sempre tranquila? Bom, gente, boa tarde. Quero agradecer a vocês pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui participando com vocês. Espero que a gente possa esclarecer bastante coisa. Bom, eu sou carioca, né? Eu nasci no Rio e eu vim para Araruama com 15 anos e já vinha de veraneio. E aí quando eu tinha 15 anos, meus pais resolveram se mudar para Araruama. E aí nós viemos para cá e aqui eu casei, né? Constituí a minha família e atuo como advogada, né? Onde eu trabalho, né? Meu escritório aqui em Araruama e a gente tem toda a nossa vida aqui em Araruama. Apesar de ter morado em Rio das Ostras e a gente quando casou foi morar em Barra de São João, depois a gente acabou voltando para Araruama, né? Por questões de trabalho, do Wallace, meu marido, a gente acabou indo para Rio das Ostras e Barra de São João. Mas agora a gente já está aqui em Araruama. Meu filho está morando aqui, mora aqui os nove anos dele e a gente não pretende se mudar mais. E assim, fui uma criança não muito levada, só um pouco. E eu fazia catequese, pelo incrível que pareça. Eu cantava no coral, agora eu não canto, né? Então é difícil imaginar isso, mas eu cantei no coral da igreja. Eu trabalhei, olha só que interessante, quase ninguém sabe disso, tá? Eu trabalhei na rádio da igreja. Olha! Quando eu morava lá no Rio, a igreja paróquia Santa Rosa de Lima, que era a minha paróquia, ela tinha uma rádio. E aí um dia eu fui fazer uma peça pela, acho que foi pela pós-eucaristia. E aí eu fiz uma peça, fiz papel de Santo Isabel. A peça era sobre a visita de Maria Isabel. E aí o rapaz da rádio gostou, da minha voz, me chamou e eu ia lá de manhã para a rádio. Ficava lendo os avisos, ajudava. Então assim, é uma coisa, uma curiosidade que quase ninguém sabe. E é bem interessante. A gente sempre vinha para a região dos lagos, né? Nos feriados, como veranista, até que veio de vez. Mas eu não me considero ter sido uma criança tranquila. E você que agora é advogada, mas esse sonho de ser advogada vem de infância? Ou foi algo que surgiu na sua vida de repente? Você já tinha sonho? Bom, eu queria ser, teve um momento que eu queria ser psicóloga. Aí depois eu fiquei naquela dúvida, aí eu decidi fazer direito. Só que na minha casa, a gente, assim, meu pai trabalhava de forma autônoma e a gente começou a trabalhar muito cedo também. Então a gente não tinha condição de fazer faculdade, assim, paga, né? E aí eu fiz o primeiro Enem. O Enem, né? Que hoje em dia tudo, todas as faculdades, todo mundo, quando faz vestibular, se pensa em Enem. Na minha época, o Enem foi um teste, assim, eu fiz o primeiro Enem. E aí eu tirei uma nota muito boa na redação e eu ganhei uma bolsa para fazer direito na Estácio de Niterói. Só que era uma bolsa de 50%. Aí eu tinha que pagar outra mensalidade. Aí nem assim eu consegui. Aí eu fiz o Enem novamente. E aí eu consegui uma bolsa de 100% na minha faculdade. Aí eu consegui o sonho de fazer minha faculdade toda, né? Não tinha condição de fazer. Então, assim, foi um sonho realizado, uma benção de Deus na minha vida ter conseguido fazer a minha faculdade que eu tinha escolhido. Bom, mas assim, você falou que antes tinha pensado em ser psicóloga, né? Mas, assim, o direito sempre teve, assim, em mente? Então, eu sempre fui uma pessoa, assim, um pouco implicante com as coisas, sabe? Questionadora e não aceitar qualquer coisa. Sempre questionar o porquê. Sempre querer me meter, querer defender. Então, eu acho que eu tenho isso comigo, sabe? De brigar pela justiça. Então, eu hoje me vejo, assim, totalmente realizada. Eu não me imagino em outra profissão. Porque eu vejo que eu nasci pra isso. A única outra profissão que eu acho que poderia combinar um pouco comigo seria alguma coisa relacionada ainda, assim, à área, tipo, de delegado, assim. Porque, assim, eu gosto muito das coisas certas. Eu gosto muito da justiça. Então, delegado, promotor, alguma coisa, assim. Não me vejo fora dessa área de direito. Porque eu acho que tá no meu sonho, né? Legal. E você que agora é presidente de uma comissão de defesa, né? Da pessoa com deficiência. Como foi chegar nesse lugar? Foi por intenção? Ou lutar também por essas pessoas? Foi algo que foi inspirado em alguém? Como surgiu essa vontade de ir pra essa área? Bom, então. A verdade é que, assim, o ser humano, infelizmente, a gente só se preocupa com alguma coisa quando a gente se depara com aquela situação ali na nossa família ou com a gente, né? Então, eu sabia que existiam as pessoas com deficiência, as comissões, mas eu nunca tinha procurado saber se tinha comissão aqui, né? Onde eu já era advogada e era um ano. E aí, quando foi mais ou menos em 2017, assim, em 2018, a gente teve a investigação e o diagnóstico de autismo do meu filho. E aí, com isso, começou aquela peleja dos pais, né? Ah, o que tem direito? O que eu posso fazer? E o plano tá negando as coisas? E aí, eu comecei a me debruçar mais nesse tema. E eu chamei a presidência daqui de Araruama, eu perguntei a ela, doutora Rosana, como é que tá a questão das pessoas com deficiência, né? Porque eu tava até na pandemia nessa época, né? Por causa da comissão, como é que tá? E aí, ela foi e me convidou. Ela falou assim, Andresa, eu não tinha uma advogada e que ela se mudou pra Niterói. E a comissão, ela realmente não tá assim com muita atividade, até porque tem a pandemia, né? E aí, mesmo na pandemia, eu assumi a comissão, a comissão da doutora Rosana Jardim. E aí, a gente começou a fazer um trabalho. Hoje em dia, eu tenho outros membros na comissão comigo. Nós fazemos muitos eventos e aí eu entrei em outra comissão, que foi na Comissão de Direito dos Autistas e Seus Familiares. Essa comissão, ela já é a nível estadual, que é da OAB Rio. E eu também faço parte da diretoria da pessoa com deficiência da OAB Rio. Entendeu? Então, assim, eu acabei entrando de cabeça nisso. E aí, a gente faz eventos informativos, formações, tanto pra advogados quanto pra familiares, né? E aí, a gente se depara com situações que, realmente, a gente vê. O ser humano tem muito isso, né? Se na minha casa não tá acontecendo essa situação, eu não vou procurar ninguém que tá passando por isso, né? Não é da minha conta. Não é da minha conta se aquele cadeirante ali não tá conseguindo passar na calçada. E quando a gente sente na pele alguma coisa, a gente acaba buscando mais. Então, foi isso que aconteceu. Depois do meu filho, eu entrei nesse mundo e agora eu tô totalmente imerta no assunto. Inclusive, pra quem não conhece, né? O filho da Andresa, quem já participou de uma palestra da Andresa e do Alas se conhece, com certeza, né? O pequeno de vocês, o José. E um abraço pra eles, né? Com certeza vão assistir esse podcast. E, como você falou, a gente só vê algumas coisas quando acontecem dentro da nossa casa. E como foi pra vocês descobrirem, né? Que o José tinha o autismo? E qual é o nível do autismo dele também, pras pessoas até que participaram das palestras com vocês, mas acabaram não ouvindo, não entraram nesse assunto, né? Geralmente, vocês falam sobre família na palestra. Com certeza, muita gente já chorou muito ouvindo a história deles. Nós dois somos prova disso, né? Que é uma palestra incrível, maravilhosa. Inclusive, parabéns pela família de vocês. Obrigada. Uma família linda. E o José, que é um milagre, né? Quem já ouviu a história de vocês sabe. Mas como vocês descobriram tudo isso, né? Como foi esse processo também? Até pra algumas pessoas que podem estar passando ou vão passar por esses processos. Bom, então, a gente... O José nasceu prematuro, né? Assim, eu vou falar pra quem não sabe da história, assim, só. A questão da prematuridade dele, né? Sou prematuro de 32 semanas. Eu tinha acabado de fazer, oito meses. E aí ele ainda ficou 18 dias na UTI. Teve apneias, né? Duas apneias. Teve problema respiratório. E aí, quando ele saiu da UTI, todo mundo falava, olha, ele pode ter algumas complicações no decorrer da vida, porque é natural do prematuro. Então, a gente já esperava alguns atrasos. Só que, pra gente, nada. Eu tava muito atrasado, não. Atrasou um pouquinho o andar. Um mês... Um ano e um mês, assim, foi que ele foi andar. E, geralmente, por exemplo, menina com nove, dez meses já tá andando, né? Mas, não, ele é prematuro, é assim mesmo. Aí, eu comecei a chamá-lo e ele não olhava. A gente chamava, chamava, ele não olhava. E aí, eu levei ele no maneuro. E falei assim, ele ia fazer dois anos. Aí, eu falei, doutora, quando eu chamo, ele não olha pra mim. Outra coisa que ele fazia também, ele dava tchau ao contrário. Ele não dava tchau assim, ele dava tchau ao contrário. E também teve atraso, né? De andar e ele também não falava. E, na idade dele, com quase dois anos, os crianças já falavam algumas palavrinhas, né? E aí, ela falou assim, José. Aí, ele olhou. Ela viu, mãe, não é nada, não. Só coisa da sua cabeça. Porque mãe de primeira viagem é assim mesmo, tal, tal, tal. Tem uns atrasos da prematuridade, enfim. Aí, ele entrou, entrou meio período na creche. A gente botou pra ele interagir, porque ele não tem irmãos e tal. E aí, eles começaram a me falar, André, você já tá fazendo umas coisas diferentes com as outras crianças. Aí, eu falava o quê, por exemplo? Ah, por exemplo, a gente senta na rodinha pra cantar musiquinha. O José não senta. Ele não senta na rodinha. Ele levanta e ele senta em outro lugar. Ah, o José não tá picando papel igual todo mundo. Ele não consegue pegar o papel com a ponta do dedo. E aí, são coisas assim que eu nunca ia imaginar que eram sintomas de autismo. Pra mim, o autista, assim como eu acho que pra maioria das pessoas, é o autista da novela. Que fica no canto, se balançando e não interage. Então, quando eu ouvia falar alguma coisa de desconfiar de alguma coisa de autismo, eu ficava, gente, nunca tem nada a ver. Pessoal tá doido. Meu filho não tem nada a ver de autismo. Aí, eu fui pesquisar. Aí, eu vi que o autismo é um espectro. Então, assim, não existe um autista igual o outro. E existem milhares de sintomas. Então, eu fui, comecei a pesquisar, comecei a observar algumas coisas. Aí, nós fizemos uma avaliação neuropsicológica. Aí, veio um diagnóstico. Aí, eu levei ele numa médica. Aí, a médica só passou psicólogo e remédio. Aí, eu não me contentei com isso. Procurei um especialista lá no Rio. E aí, ele vai nesse especialista lá, desde a cidade. E a gente faz todo o acompanhamento com ele. Mas, foi assim, um susto muito grande. Porque a gente, justamente, tem aquele pré-conceito dentro da nossa cabeça. De o que é cada doença. Ou cada síndrome. Ou cada condição. Então, a gente pensa logo assim. Ai, meu Deus. E agora? O que vai ser meu filho? Ele vai ficar duro. O que vai acontecer? Então, a gente tem aquele período de luta. Aquele período de aceitação. Nós... Eu vou ser sincera pra vocês. Eu tive tanta coisa que fazer. Que eu não tive nem tempo de viver o luto. De receber. Que a gente chama de luto do diagnóstico. Eu recebi o diagnóstico do meu filho. Ele é autista. Ele não vai... Ele é em tese. Não vai ser uma pessoa normal. Que vai fazer tudo. Sozinho. Ter habilidades pra vida. Sozinho. Então, a gente tem esse período de luto. Os pais, né? Alguns pais não conseguem passar por esse período. E aceitar. Então, eu também tenho esse trabalho de atender os pais, né? Pra poder aceitarem isso. Mas, a gente teve tanta coisa pra fazer. Tanta terapia. Tanta coisa dele que tava atrasada. Que a gente tinha que cuidar. A gente não teve tempo disso. Aí, ele começou a falar com a Fono. Foi tendo os avanços. E aí, eu fui percebendo que várias coisas que ele fazia no dia a dia. Eram sintomas que eu não sabia. Enfileirar brinquedos. Fazer... Por exemplo, eu nunca imaginei que ele sair de uma rodinha era sintoma de autismo. Mas, é. Porque ele não quer viver o social. Ele não quer ter o corpo social. E aí, essas coisas, a gente vai trabalhando com as terapias, né? Ele vai amadurecendo. Mas, o nível dele, né? Que você tinha perguntado, né? O nível dele é o leve. Só que, dependendo da situação, ele vai pro moderado. Ele chama o nível de suporte 1, 2. O José é o nível 1, às vezes 2. Depende da situação. Só assim, pra vocês terem uma ideia. Ele tá no nono ano. No nono ano, não. No terceiro ano, com nove anos, né? Porque, na escola, ele foi seguindo direitinho as séries. E ele não tá alfabetizado. Ele não conseguiu ser alfabetizado ainda. Mas, ele faz curso de mecânica no YouTube. Nossa! Então, ele sabe a data de nascimento de todo mundo da turma dele. De todos os professores. De todo mundo da família. Jato! Outro dia, ele fez o trabalho de parceiro do Amaral. E, assim, leram pra ele. Porque ele não sabe ler. Leram pra ele lá. E foram perguntando as coisas da prova. Ele acertou todas as perguntas da prova. Ele veio falar comigo depois. Agora, a hora que você chegar e perguntar pra ele, ele vai dizer. Onde a Tarsia do Amaral nasceu? O ano que ela nasceu? Qual foi o quadro dela? Onde ela morou? Ele vai contar a vida dela toda. Ele sabe tudo da vida do Pelé. Se apaixonou por Pelé. Depois que o Pelé morreu, ele ficou vendo um vídeo do Pelé no YouTube. Aprendeu. Sabe do melhor amigo do Pelé que morreu. De não sei o quê. Ele sabe do pai do Pelé que jogava, não sei aonde. Quando o Pelé entrou no Santos. Quando o Pelé foi pra seleção. Ele sabe de todos os títulos. Ele sabe tudo. A primeira copa, tudo. E a gente chegar, botar ele dentro da sala de aula. Ele não faz a mesma coisa que as outras crianças. Porque a mente dele é diferente. Entendeu? E assim, uma coisa que é até importante a gente falar. Eu gosto muito de falar isso. Que o autismo, ele não é doença. Ele não tem que ser curado. Não existe cura pro autismo. O autismo, ele é uma condição. É igual se a gente pegar um celular iPhone e um celular que não é iPhone. Um Android e um iOS. São sistemas operacionais diferentes que executam as mesmas tarefas, mas de formas diferentes. Um é melhor em uma coisa, outro é melhor em outra. Então, isso daí é o autismo. A gente tem os graus e vai variando de pessoa pra pessoa. Você falou até um ponto que eu vinha pensando nisso hoje vindo pra cá. Da questão de não ser uma doença. E a gente ainda vive, infelizmente, numa sociedade que antigamente tinha-se o costume errado de até falar. Quando as pessoas falam, quando olha uma criança com síndrome de Down e fala Ah, Lia, é doente. Ah, nossa, o filho de fulano é doente. É um termo que, infelizmente, se introduziu no meio do autismo. Eu digo porque meu irmão, infelizmente, escuta isso às vezes. É um termo que entrou e é algo difícil da gente desgarrar das pessoas. Essa ideia de que autismo não é doença. Calma, é uma condição. Não é assim. As pessoas insistem em apertar essa tecla da doença. De conciliar o autismo como uma doença. Infelizmente. É, o autismo, na verdade, ele tem até uma lei, que é a lei Berenice Piana, que ela é iguala os autistas em direitos às pessoas com deficiência. Então, assim, os autistas, eles não são deficientes e não são doentes. Mas eles têm os mesmos direitos que as pessoas com deficiência, por força da lei Berenice Piana. Entendeu? Mas, tanto o autismo quanto a síndrome de Down, eles não são doenças e nem deficientes. A síndrome de Down é uma alteração genética, uma síndrome. Então, a gente acaba abrangendo pela terminologia, né? Para poder ter direitos. Por exemplo, doenças raras também. Tem os mesmos direitos das pessoas com síndrome de Down. As pessoas com doenças raras. Síndrome de Down e autismo. Está tudo dentro do grupo de direitos das pessoas com deficiência, né? Mas, no dia a dia, esses termos, eles são chamados de capacitismo. Que é quando você diminui a pessoa àquela situação, àquela deficiência. Inclusive, não podemos usar mais a terminologia portador de deficiência. Essa terminologia, ela caiu em desuso. A gente usa pessoa com deficiência. Por quê? Porque o portador, ele tem uma coisa que daqui a pouco ele pode não ter mais. Mas a deficiência, ou a doença, ou a síndrome, ela vai permanecer com a pessoa, entendeu? Então, ela é pessoa e depois vem aquela condição dela. Então, a gente fala pessoa com deficiência. A gente não fala mais portador de deficiência, entendeu? Então, a gente teve esse avanço também na nomenclatura com a lei brasileira de inclusão. Vivendo e aprendendo. E o autismo, como a gente falou, tem vários níveis, né? Obviamente que numa questão médica é difícil você falar. Até porque você é advogada e não é médica. Mas até pela questão do direito lidar com isso. Há uma separação? Os níveis não. A partir do momento que é diagnosticado com o autismo, todos são tratados da mesma forma. Juridicamente falando, há essa separação de níveis ou não? Não, não tem separação. O que vai diferenciar é o tratamento médico que a pessoa necessita. Então, por exemplo, se eu tenho ali uma criança que precisa de um suporte. Vou dar o exemplo do meu filho. O meu filho, ele precisa de um suporte na escola. Então, a gente tem um profissional chamado acompanhante terapêutico. Que o plano de saúde paga, né? É caríssimo. Nós tivemos que judicializar para conseguir. E o laudo dele foi dizendo que ele precisava desse acompanhante terapêutico. Porque sem o acompanhante terapêutico, ele teria um prejuízo muito grande no desenvolvimento dele. Então, todo mundo tem o mesmo direito. Mas, para a gente buscar esse direito, a gente precisa ter um embasamento médico com o laudo, tudo certinho. Para isso, sim, a gente recorrer a esse direito, entendeu? Porque, às vezes, tem autistas nível 2, autista mais moderado, que ele não fica agitado. Ele fica retraído. Então, ele não tem interação social, mas ele participa da aula, fica ali, entendeu? Então, tem as questões cognitivas também. Comprometimento cognitivo ou não. Então, isso tudo tem que ser avaliado pelos profissionais que estão cuidando daquela pessoa, né? Principalmente, o neurologista ou o psiquiatra. Que aí ele vai dar um laudo dizendo o que vai ser necessário de suporte para aquela criança ter. E foi por causa de José que você decidiu entrar nessa área do direito, né? Que é a da defesa... É em defesa da pessoa com deficiência. Ou você já tinha esse pensamento antes? Então, eu entrei por causa dele. Porque, como eu falei, a gente não tinha um pensamento. E a gente acaba vendo quanta coisa errada a gente fazia antes. Quando a gente entra nesse meio, sabe? A gente começa até a remoer coisas. Porque você começa a pensar, nossa, como é que eu nunca reparei que fulano tem essa condição. E a gente, muitas vezes, não teve paciência. Poxa, como a mãe de fulano deve ter sofrido. Então, a gente começa a ver que tem, inclusive, pessoas que estão no nosso convívio social, que não tem diagnóstico, que provavelmente também são autistas. Então, a gente começa a ter um outro olhar. E a gente pensa como a nossa sociedade está evoluindo quanto a isso. Porque, antigamente, eu lembro quando eu era criança, que a gente só ouvia falar assim, e o filho de fulano é ruim da cabeça. Era assim. Ele não saia nem na escola, ele é ruim da cabeça. E a filha de fulano é só com probleminha. A gente via sempre as crianças serem escondidas. As pessoas adultas, então, se fosse adulto com alguma deficiência mental, era o doido do bairro, né? Então, hoje em dia, a gente vê com outros olhos. Eu acho que esse estalo que eu tive de ter o meu filho assim e entrar nesse mundo, eu acho que foi, assim, um presente de Deus. Porque eu me sinto uma pessoa muito melhor depois disso. Eu fico pensando, nossa, quanto tempo eu perdi sem saber. Mas se eu não tivesse meu filho, eu não entraria nisso. Então, hoje eu vejo que o nosso trabalho de conscientizar, de falar, é muito importante para que as pessoas que não têm ninguém na família, elas possam pensar em entrar também na luta, em ajudar as pessoas com deficiência a lutar contra o capacitismo. Por quê? O que acontece? A gente está falando aqui especificamente do meu caso, que é o autismo. Mas existem inúmeras deficiências, né? Principalmente as deficiências que são as físicas que são as mais difíceis, né? Que têm mais barreiras. E aí a gente, muitas vezes, negligencia a ajuda com essas pessoas porque a gente simplesmente não conhece. Então, nenhum de nós está livre de se tornar uma pessoa com deficiência, né? Infelizmente, Deus me viguarde, alguém pode sofrer um acidente de se tornar uma pessoa com deficiência, né? Nós somos pessoas com deficiência potencial. Então, a qualquer momento, até quando chegar na terceira idade, nós podemos nos tornar pessoas deficientes, precisar usar uma prótese, uma órtese. Então, a gente vai estar ali naquela situação que as pessoas estão hoje, que a gente vê, de não poder caminhar sozinha, de precisar de um auxílio, de precisar de ultrapassar uma barreira para poder conseguir ter um acesso a algum local ou então a algum direito. Isso tudo a gente só sente quando a gente está sentindo na pele. Então, é importante a gente tentar fazer com que isso fique já na rotina da nossa sociedade para que a gente cuide mais dessas pessoas. Uma dúvida também que muitas pessoas devem ter, devem chegar até você com essas dúvidas, é quais são os direitos que essas pessoas têm, né? Que as pessoas com autismo, com as deficiências têm. E, com certeza, como você trabalha na área, chegam, às vezes, questões absurdas e as pessoas nem sabiam que essas pessoas tinham direito, né? Às vezes, são coisas básicas, mas que uma mãe de alguém com deficiência ou com autismo não tinha noção que a pessoa tinha direito àquilo. Então, qual é o básico do direito à pessoa com deficiência, à pessoa com autismo? E quais são as maiores dúvidas, né? Quais são as maiores coisas que as pessoas não têm noção que... Calma, não é porque ele é autista que ele não tem direito a isso aqui. É, então, são muitos direitos. Infelizmente, a gente tem muito direito no papel e pouco direito na prática, né? As pessoas, muitas vezes, têm que recorrer ao judiciário para poder resguardar o seu direito previsto em lei ali. Tem que obrigar, né? O Estado tem que obrigar ao cumprimento da lei. Então, o que a gente vê muito aqui é a criança que tem um nível de autismo baixo, né? Um nível mais leve, que precisa de um acompanhante na escola e a lei é segura que tem que ter e a escola fala que tem que ser paga pelo pai. Aqui em Araruama, inclusive, tem uma escola até que eu fui conversar para tentar colocar o José e aí eu notei que a escola não queria ir lá, né? E a escola falou para mim claramente Ah, quanto ao professor, ele vai precisar de um professor mas aí você vai ter que vir com a pessoa responsável pelo financeiro porque é você que coloca. Então, assim, eu vou ser sincera para vocês. Eu nem briguei. Por quê? Uma pessoa que trata um aluno assim, uma escola que trata um aluno assim, eu não quero meu filho lá, entendeu? Então, eu não quis impor a lei para que meu filho estivesse porque eu não quero meu filho naquele ambiente. Então, os pais aqui em Araruama, eles têm sofrido muito com isso. Escolas particulares que não colocam um professor mediador dentro da sala de aula que é para auxiliar a criança na atividade pedagógica. Por quê? O que os autistas e pessoas com deficiência têm direito dentro da sala de aula? Eles têm que ter igualdade junto com as outras crianças. Isso é inclusão. Se eu jogo uma criança dentro da sala, eu não igualo as atividades dela para ela ficar no mesmo patamar das outras crianças, eu estou inserindo a criança, não estou incluindo. Então, eu preciso ter ferramentas de inclusão para que a inclusão verdadeiramente aconteça. Só que na prática isso é muito difícil. Aí, o que costuma acontecer? A criança vai e aí eles falam. Aí, a criança começa a causar problema dentro da sala de aula, por quê? É igual o meu filho, ele não consegue ficar sentado ouvindo a professora falar e copiando no quadro. Então, ele quer levantar. Aí, começa a ligar para os pais. Meu filho estudou num colégio que me ligou com 40 minutos. Ele estava com 4 anos. Me ligou com 40 minutos para pegar ele porque ninguém na escola conseguia ficar com ele. Eu cheguei lá e ele estava desesperado, com a blusa rasgada, todo arranhado. Ele entrou em desespero porque ninguém conseguia ficar com ele. E eu cheguei para... Não tinha professor de apoio para ele, mediador. E eu cheguei para a dona da escola e eu falei para ela. Falei assim, olha só. Se você não consegue ficar com uma criança de 4 anos durante 40 minutos, você fecha a porta da escola. Por que a escola não consegue ficar com uma criança? Sabe o que ele está fazendo? Ele está fazendo isso e aquilo porque ele está sem um acompanhamento adequado. Então, assim, se a pessoa tem um grau de autismo, independente do grau, ela tem que ter um acompanhamento dentro da escola. E as pessoas não brigam por isso. Elas, para não ficarem em embate com as escolas, acabam pagando. Eu conheço vários pais que falam para mim, Andresa, eu nem te procurei porque eu preferi pagar. Para não ter problema. Aí, o que acontece? A gente está dando mais força para as pessoas fazerem errado. Entendeu? E aí, a gente tem que fazer o quê? Não, ele tem direito ao mediador. Eu quero um mediador. E tem que ser puxado totalmente pela escola. E ainda vou, olhem, a lei diz que tem que ser professor formado e especializado. E agora, na prefeitura, eles estão colocando estagiários. Porque são muitos, né? Muitos. Então, na prefeitura, eles estão colocando estagiários e estão dando formação para os estagiários. Mas na escola particular, mesmo que fosse um estagiário, que ainda assim não é o certo, mas teria que ter alguém com a criança. Cuxado pela escola, não pela família. Outra coisa é o plano de ensino, que também tem que ter. Tem que ter várias coisas que não tem. E aí, a escola está se encaminhando muito a passos lentos para essa inclusão. Aí, com relação aos outros direitos, são direitos básicos de quem tem alguma deficiência, que é uma terapia, uma fisioterapia, uma fonoaudióloga. Isso tudo tem que ter dentro do SUS. E a gente também não encontra tudo no SUS. Fora isso, se eu tenho plano de saúde, o plano de saúde tem que coxar tudo. Aí, vem dizer que não está no hall da INS. Mesmo assim, agora com a mudança legislativa que a gente teve, isso aí tem que estar sendo coxado pelos planos de saúde. Aí, outra coisa que as pessoas perguntam muito é o benefício de prestação continuada, o LOAS, né? Que é o benefício para as pessoas que têm baixa renda. Esse LOAS é assim, todo mundo acha que tem direito. Mas, para ter o LOAS, você tem que ter um mínimo, um máximo de renda per capita familiar para poder ter direito a esses LOAS. Então, as pessoas sempre perguntam, aí, o que eu oriento fazer? Vai no INSS, dá a entrada, dá a entrada para o aplicativo mesmo do celular, dá a entrada e manda sua documentação. Se for indeferido, aí você procura um advogado para poder ver se você consegue judicialmente. ou você não entra logo no INSS, procura um advogado e já entra com a documentação toda certinha. Porque aí a chance de você perder lá é menor. Então, entra conversando com o advogado para poder ser orientado. E a gente também tem outra questão, um problema que a gente tem muito grande é a questão da perícia do INSS. Que é uma perícia, assim, eu tenho uma amiga que tem uma filha com síndrome de Down, que você vê que a criança tem síndrome de Down ela entrou dentro da perícia do INSS, teve que ir para Cabo Frio fazer, e aí veio o laudo do perito dizendo que ele não viu deficiência na criança. Não. Uma criança com síndrome de Down. Então, assim, a gente tem, infelizmente, essa questão do setor público, né, inclusive na hora de dar o direito, ter essas barreiras, né. Mas a gente não pode desistir. Para isso tem os advogados, né, para poder ir à luta na justiça. Então, a gente tem esse benefício do INSS, que é um direito garantido, né, para quem tem a renda baixa. Tem a... Aí o benefício, tá, ele é para criança ou pessoa com deficiência, ele não é para mãe nem para o pai, ele é para criança. E ele é vitalício, mas ele não tem décimo terceiro, e ele não transfere para outra pessoa igual se fosse uma pensão pós-mortes. Vamos supor, a pessoa com deficiência faleceu, e aí a mãe, o pai, o marido, o filho, mas não vai receber nada, entendeu? Ele é só para aquela pessoa ali enquanto ela está viva. A outra questão também, que as pessoas questionam muito, são das gratuidades, né, a gratuidade nos ônibus, as passagens com passe livre, né, tanto intermunicipal, interestadual. Então, isso aí tem que ser feito junto a empresas de transportes. A passagem aérea com até 80% de desconto para o acompanhante da pessoa com deficiência. Aí a gente tem um outro problema, porque eles falam assim, se ele é criança, você já ia ter que andar com ele obrigatoriamente, então não vão te dar desconto. Aí tem essa briga também com as companhias aéreas. A questão também do desconto no carro, desconto no carro, desconto no IPI. Tem também, aí tem que fazer também um procedimento para poder, de laudo, junto à Secretaria Estadual, de Fazenda e a Receita Federal, para você ter o desconto do IPI e ter o desconto do ICMS. Acho que é o ICMS, não me engano. E também ter o desconto do... Desconto não, a isenção do IPVA. Também tem isso. E tem a outra direita, assim, a meia-entrada nas questões culturais, cinemas, parques, espetáculos, shows. Vai sempre ter a meia-entrada. A questão do serviço acessível, isso é muito importante. A acessibilidade aos serviços públicos e privados, por exemplo, se eu chegar na loja da... Na loja da companhia de água e eu for muda, né? For deficiente auditivo, e que o auditivo ele também não fala, né? Eu vou perguntar, eu vou pedir ajuda, então tem que ter algum funcionário lá que seja fluente na língua brasileira de sinais para me atender. Isso é obrigatório. Se eu for numa agência bancária e for deficiente visual, eu tenho direito a ter o contrato em braile, entendeu? E, assim, pergunta se tem, né? É difícil. É difícil, mas a pessoa tem direito a isso tudo. E são muitos direitos, sabe? Muitos. As pessoas muitas vezes não sabem quantidades de direitos que têm. Isso me lembro uma vez de um episódio que eu estava com o meu irmão, acho que era no cinema em algum lugar, tinha uma criança com autismo, e... Só que era perceptível, né? As pessoas, e algumas pessoas já murmuravam, né? E falavam, ah, nossa, vai entrar no filme. Eu não lembro se era no cinema em algum lugar assim. Aí me lembro que a mãe, aí vem a importância de saber os direitos, né? A mãe deu uma carteirada na pessoa, falando, ó, meu filho tem direito, sim, de entrar aqui, de participar do que for, por causa da lei e tal, tal, tal. Falei, olha, como é importante as pessoas responsáveis saberem os direitos que os seus filhos têm, né? Sim, a prioridade na fila também, né? Que você falou, ela deve ter tentado usar a prioridade, né? A prioridade na fila para autista é terrível, porque eles não conseguem ficar esperando a vez. Não conseguem mesmo. Então, assim, é complicadíssimo para a gente. E aí, eles têm a prioridade, só que eles, aparentemente, muitas vezes, não aparentam ter autismo. Então, as pessoas não sabem. Eu, hoje, se eu ver uma pessoa, eu sei que ela tem autismo. Mas, eu estou, eu vejo isso todo dia, eu respiro isso. Então, eu aprendi a identificar. Mas, as pessoas não sabem, né? E nem são obrigadas a saber. Mas, é chata essa situação, porque tem gente que vai questionar. Entendeu? E o José, ele fala, eu sou artista. Falou mesmo, não é uma graça. Aí, ele fala, eu sou artista, não quero deixar eu passar. Aí, ele fala, moça, me vê uma prioridade, por favor, porque eu sou artista. Aí, é muito engraçado. e aí, a gente ensina para ele. A gente fala, filho, você tem direito, né? E quando eu vejo que tem alguma outra prioridade, mais do que ele, aí eu falo, filho, você consegue esperar mais um pouquinho? Deixa essa moça com o neném, deixa os idosos, eu falo, né? Ah, tá bom, mãe, eu vou ajudar. Porque, assim, para ele, é muito complicado, para ele ficar em espera, né? O que é capacitismo? Acredito que muita gente que está assistindo, não sabe o que é e talvez nunca ouviu falar. Capacitismo é uma coisa, assim, muito triste, mas ela está entranhada, assim, na sociedade. Só para vocês terem ideia, eu vou falar alguns termos aqui que a gente usa no nosso dia a dia, que a gente foi criado usando, nossos avós, com certeza, falavam isso o tempo todo, que são capacitistas, né? Frases capacitistas, por exemplo, deu uma de João sem braço, né? É... Outro que fala, deu uma de João sem braço, é... Quando fala, meu olho é o vício, você é surdo, é... Não está ouvindo, você é surdo, não está vendo, você está cego, né? Isso são frases capacitistas. Aquela plaquinha que eu acho horrorosa, tem pavor, que colocam no portão, aviso para cego, não estacione. Vocês já viram isso? Deve uma vez. É, eu acho assim, o fim, o fim. Quando falava, ah, fulano é doentinho, fulano tem problema de cabeça, deve o mental, isso tudo são coisas capacitistas, né? E a gente tem que tomar muito cuidado, porque as crianças, elas repetem, né? A gente repete porque a gente ouvia, porque o nosso pai ouvia, a nossa avó ouvia, e aí a gente vai passando. Então, a gente tem que cortar isso, né? Porque o capacitismo, ele é colocar, né? Uma, colocar um estereótipo na pessoa com deficiência, de que ela é incapaz, e de que ela não presta para nada. O capacitismo é quando eu olho a deficiência, e não olho a pessoa. Por isso que eu falei para vocês lá, né? A gente fala pessoa com deficiência, porque a pessoa vem primeiro, o importante é a pessoa. A deficiência não define a pessoa. Então, a gente, quando a gente age com capacitismo, a gente está limitando a pessoa à deficiência, ou à doença, ou à condição dela. Então, isso é o capacitismo. A gente tem várias formas de praticar o capacitismo, né? Uma coisa que eu sempre exemplifico é quando a gente chega nos mercados e vê aqueles meninos com deficiência e sacando compra. Isso, para mim, é um capacitismo. porque você só vê eles e sacando compra. Você não vê um menino com deficiência na área administrativa do mercado. Você não vê. As empresas, elas fazem a contratação das pessoas por causa da lei de cotas, né? Que, inclusive, a lei de cotas, ela tem em prazo de validade. A gente já ia ficar sem a lei de cotas, porque o intuito dela é fazer a educação e mostrar que as pessoas com deficiência podem ocupar cargos de trabalho, não subir empregos. E aí, a gente coloca essa lei de cotas, né? No Brasil, para poder fazer com que as pessoas se conscientizem, né? E aí, o que acontece? Eles usam essa lei de cotas para botar as pessoas para fazerem serviços que qualquer outra pessoa poderia estar fazendo também. Sim, não é um serviço humilhante, não é um serviço. Ele está trabalhando, mas um serviço que não dá condições dele de crescer, não dá condições dele de desenvolver uma atividade profissional, né? Se eu boto ele dentro de um administrativo para fazer um curso de contabilidade ou para fazer um curso de RH, um curso de Excel, eu vou estar dando oportunidade daquela pessoa crescer e mesmo com aquela deficiência, ela vai conseguir ter uma carreira, ela vai conseguir trabalhar. Agora, quando eu coloco a pessoa em subemprego e em condições que ela não vai conseguir se desenvolver, porque eu acho que é porque ela é deficiente ou ela não pode, eu estou praticando capacitismo, entendeu? Na escola, a gente vê muito a questão do bullying, igual o meu filho estava falando para mim, tem um melhor amigo que ele é muito baixinho, mas assim, ele é baixinho porque a mãe dele é baixinha e ele é baixinho, magrinho, igual a mãe dele e o meu filho é grande porque o pai é grande, porque eu sou grande, então assim, a gente é genética, né? E aí os meninos, ele veio falar para mim, mãe, eles estão chamando ele de anão, aí eu falei, filho, você sabe o que é anão? Aí ele, não, não sei, eu falei, então, anão, você não tem aquele, aquele, a série que você gosta de ver, os pequenos Johnson, não sei se vocês já viram, que é uma família de cinco, cinco crianças, adultos, Cinco anões, filhos e os dois pais, mas não são anões, são pessoas com anismo, né? Pessoas com anismo, falei, ó, o seu amigo, ele não é anão, anão é isso, isso e isso, as pessoas chamam de anão, mas não é anão, o nome é pessoa com anismo, entendeu? e pessoas de baixa estatura, e a gente tem estatura normal, eles têm baixa estatura, então, isso tudo a gente tem que ir ensinando para as crianças, porque a escola é o pior ambiente para isso, escola e ambiente de trabalho, entendeu? Isso tudo é complicado, quando a pessoa chega para fazer uma entrevista, sem falar que ela é deficiente, e ela chega lá sem um braço, sem uma perna, em uma cadeira de rodas, o que acontece? A pessoa se assusta logo, acha que ela tem algum problema, e as pessoas têm uma confusão muito grande também, em deficiência e capacidade civil, né? A gente pensa assim, a pessoa, igual, é deficiente, só ela é interditada, não pode fazer nada, não é assim que funciona, a interdição, ela é uma, uma, um mecanismo, né? Jurídico, uma intervenção jurídica para a pessoa que não pode desenvolver os atos da vida civil sem apoio, né? Eu não posso gerir minha conta, eu não posso comprar, vender, então eu preciso ser interditada, eu tenho um problema que não me permite praticar os meus atos da vida civil, isso é uma coisa. A outra coisa é a pessoa com deficiência, que trabalha, que casa, que tem filho, que estuda, tem uma vida normal, então essa, essa diferença aí que tem que ser feita, os, os deficientes, eles não são incapazes, essa é a grande diferença. É, e falando um pouco sobre inclusão, né? Já entramos praticamente nesse assunto, hoje em dia, você que trabalha nessa área, né? Tá mais envolvida do que, mais do que qualquer um que tá aqui hoje, o preconceito hoje em dia, como estamos? Melhoramos, pioramos, ainda existe muito, muito, muito preconceito, eu já sei essa resposta de quase solteado por, né, convivência. Mas, como estamos hoje em dia? Caminhando para um futuro melhor ou ainda muito distante, felizmente? Eu acho que, com as crianças, a gente vai ter um futuro um pouco melhor daqui a algum tempo, porque as crianças, elas estão mais suscetíveis a aprender a lidar com isso, porque a gente está ensinando mais, né? Mas, quem já está criado, é muito difícil a gente fazer uma mudança de mentalidade. A gente tenta, né? Mas é difícil. Vocês devem ter acompanhado recentemente, teve uma vereadora, acho que lá no estado da Paraíba, que ela falou que ter um filho com deficiência era um castigo de Deus, porque aquela mãe deve ter feito alguma coisa para poder ter um filho com deficiência. Gente, eu nem me deu o trabalho de comentar nem nada, porque eu achei isso tão infeliz e antes, a gente ouvia muito assim, né? Quando a gente era criança, ó, se você fizer tal coisa, seu filho vai nascer doente, Seu filho vai nascer com deficiência, a gente ouvia isso. E aí, hoje eu penso assim, gente, foi um presente para Deus, porque se o meu filho não fosse uma criança autista, eu não me tornaria a pessoa que eu sou hoje, que eu vejo que hoje eu sou uma pessoa muito melhor em todos os aspectos da minha vida, e meu marido também, e a minha família também, os nossos amigos também, porque quando você tem uma criança com deficiência na família, todo mundo tende a aprender alguma coisa para poder conviver com aquela criança e tornar aquela convivência melhor. Então, assim, a pessoa que vai trabalhar na minha casa, a pessoa que vai trabalhar no meu escritório, as pessoas que trabalham com o Wallace na empresa dele, os nossos familiares, os nossos amigos, que a gente tem mais proximidade, todo mundo acaba indo estudar, indo olhar, indo ver alguma coisa de autismo para poder lidar melhor com isso. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui, claro, uma pessoa que foi ver coisa de autismo para orientar a gente foi o padre Dalvan. Quando nós recebemos o diagnóstico, o padre Dalvan começou a ler coisa de autismo para falar com a gente, começou a falar, olha, eu vi o livro Dalvan, você já conhece e tal. Então, assim, ele acaba fazendo com que a gente mude a mentalidade também de quem está em volta. Eu acredito que daqui para frente a gente vai começar a ter alguma melhora, mas são muitos episódios que nos trazem desesperança, tipo da outra influencer que viu o símbolo do autismo que é aquele laço quebra-cabeça e botou aquilo ali para um... Falou que aquilo era uma... Era uma vaga para homossexual, porque era colorido. Enfim, essa é uma ignorância tamanha, né? Você tem também aquele humorista, né? Que falou várias coisas, já foi até condenado, foi demitido. Então, assim, a gente tem que ter punições, juridicamente falando, exemplares para que essas condutas elas não fiquem acontecendo, se repetindo. As pessoas vejam que realmente já tem que mudar a mentalidade, assim como com relação às pessoas que têm racismo, que têm xenofobia, né? Então, assim, isso tudo, o ser humano ele tem que ver que ele tem que conviver em sociedade. Não me interessa o que você faz da sua vida, não me interessa qual doença você tem, se você não tem. eu tenho que conviver com você, eu tenho que te respeitar e eu não tenho que ficar te atacando e nem ensinar o meu filho a te atacar. Entendeu? Então, isso aí é uma coisa que vindo de ser humano é difícil, mas a gente não pode desistir. Por isso que eu trabalho todo dia, eu levanto todo dia cansada e falo, quando eu começo a ficar desesperançosa, eu penso, se eu me calar, é mais uma oportunidade do mal agir. Então, a partir do momento que o bem se cala, o mal age. Então, a gente não pode se calar, a gente tem que agir para mostrar porque é por eles que a gente está lutando, é pelo futuro deles. E sobre a sensibilidade, como você vê hoje? Ainda tem muito preconceito em escolas, lugares públicos? Então, a sensibilidade, ela é uma coisa assim que indiscutivelmente a pessoa tem direito, mas é muito complicado. Essa semana, a gente teve um caso, vocês devem ter visto nas redes sociais, de um adolescente que não conseguiu pegar um ônibus que ele foi carregado na cadeira de rodas porque o ônibus estava com o elevador quebrado. E, assim, isso é muito triste, porque a gente vê que aquela mãe todo dia sai de casa com aquela criança para um tratamento e aí ela tem que se deparar com a cadeira de roda agarrando em buraco, agarrando em calçada, atolando no barro e ainda por cima não conseguir pegar um ônibus. Então, é muito complicado. A acessibilidade, infelizmente, no Brasil, a gente está muito, muito atrasado mesmo. só para vocês terem uma ideia, eu tenho um diretor, o diretor da piscina de deficiência, ele é cadeirante. Ele estava comentando outro dia que, em 1989, ele estava nos Estados Unidos e o hotel tinha uma piscina acessível para a cadeira de rodas, que ele conseguia ir na piscina, um elevador para ele entrar na piscina. Em 1989, e ele mora num condomínio lá no Rio que o condomínio fez essa acessibilidade agora, está todo mundo assim, olha o que aconteceu, olha o que fizeram. Então, assim, a gente tem muito atraso, sabe? Nos outros países, a acessibilidade, principalmente na Europa, a acessibilidade é uma coisa intrínseca neles. Aqui não, aqui você, dependendo do prédio, por exemplo, o meu prédio, a maioria das portas, o prédio onde é o meu escritório, a maioria das portas não passa uma cadeira de rodas. Nós fizemos recentemente uma, uma, eu fiz um relatório de acessibilidade da minha subsessão da UAB daqui, e aí nós constatamos que a pessoa não podia entrar no auditório da UAB de cadeira de rodas. Então, assim, uma situação, porque o prédio foi feito daquela forma, não se pensou na medida de uma cadeira de rodas. E aí eu falei com a nossa presidente da subsessão, doutora Rosana, doutora Rosana imediatamente fez uma obra lá, mudou a porta e agora as pessoas de cadeira de rodas conseguem entrar na UAB, entendeu? Porque antes não conseguiam. Então, eu podia, eu ia fazer uma palestra lá sobre acessibilidade e não podia ir um cadeirante como isso, né? Engraçado que às vezes é uma coisa tão simples, né? É um mínimo, mas que para uma pessoa vai fazer uma diferença gigante. Vou falar uma outra coisa para vocês aqui, é a câmera de vereadores. Não tem como uma pessoa ir para lá com cadeiras de rodas. Ela não tem como subir para falar, ela não tem como descer, ela não tem como... Acho que nem vereador de cadeira de rodas dá para ter, porque só tem escada. Verdade. Então, a prefeitura, por exemplo, se uma pessoa quiser ir lá em cima, no segundo andar, como ela vai? Realmente. E eu não estou falando só de cadeira de rodas, não, estou falando de pessoas que têm mobilidade reduzida, entendeu? Mobilidade reduzida. Já pensou um cadeirante descendo do ônibus e pegando um táxi na rodoviária de aeronoma? Aquela calçada dos táxis? É horrível. Gente, é um atraso que a gente está vivendo, sim, vergonhoso, sabe? Vergonhoso mesmo. É porque a gente acha que não está acontecendo porque a gente não costuma ver porque essas pessoas elas ficam trancadas dentro de casa. Elas param de ter vida social, elas não conseguem sair e fazer nada, entendeu? Mesma coisa do eficiente visual. lá em... Eu tive ano passado em Balneário Camboriú, né? E lá as ruas todas têm o piso tátil. Aqui a gente viu em frente os bancos, né? É, em frente aos bancos e perto da rodoviária. perto da rodoviária agora colocaram. Colocaram, né? Até na travessia, né? Isso. Em Balneário Camboriú, assim, tipo, são todas as ruas praticamente que tem aquilo e ainda tem a rampa com sinal sonoro tudo certinho. Aqui em Araroma a gente já tem o sinal sonoro, alguns, né? Funcionando e a gente está colocando o piso tátil. E uma coisa que a gente não pensa também é colocar aquele piso e olhar em volta, por exemplo. Não adianta eu colocar aquele piso ali e botar ali uma porta para abrir, né? E a pessoa que está entrando ou saindo vai abrir a porta e vai bater na pessoa deficiente fisiológica que está passando. Entendeu? O grau de inclinação da rampa. Tem rampa que é impossível uma pessoa de cadeira de rodas subir ou descer. Então, são as normas técnicas da BNT com relação à construção, acessibilidade que também tem que ser observadas. Uma outra coisa bem inacessível também são as mesas de restaurante e mesas de shopping. A pessoa que está com cadeira de rodas como é que ela vai chegar? Às vezes a mesa tem umas pernas. Isso aqui a pessoa tem que sentar a comida de lado. Onde ficam os azeites, os temperos dos restaurantes? Lá no alto. Se a pessoa está de cadeira de rodas ou é baixa estatura ela não vai conseguir temperar a comida. Então, assim, são coisas do dia a dia que a gente não pensa. Outra coisa, pega uma caixa de remédio. Você já viu que a caixa de remédio tem um braille? Sim. Ela tem o braille ali que é o nome do remédio. Se você parar para ver a maioria das farmácias as etiquetas estão em cima do braille. Aí como é que a pessoa vai ver? E outra coisa, como é que uma pessoa cega vê a validade dos alimentos? Como é que ela vê a quantidade dos remédios? Então, assim, nós não estamos acessíveis. Nós estamos com muita, muita falta de acessibilidade em coisas rotineiras. Tem um aplicativo de celular que eu tenho que ele, a gente se cadastra como um voluntário e uma pessoa com deficiência, você conhece? Eu tenho. Você tem? Já atendeu alguém? Já. Uma pessoa com deficiência visual chama. Faz uma chamada e a gente atende e ajuda a pessoa. É fantástico. Eu já ajudei uma pessoa a ver o peso porque a pessoa deficiência... A gente nunca parava para pensar, né? Como é que eu saio a ver o peso dele? A ver o peso. Eu já ajudei uma pessoa a ver o número do cartão de crédito para ela passar, para ela ligar para o cartão porque o cartão antigamente era alto relevo. Agora não é mais, né? É escrito atrás pequenininho. E aí, a outra eu ajudei a ver validade de uma caixa e a outra eu ajudei a ver se a tela do computador que caiu tinha quebrado. Porque ela não sabia. Ela queria saber se tinha algum estado. Então, assim, é fantástico. Toda vez que chama ali o atendo é um aplicativo incrível. E é muito legal esse aplicativo. Eu ajudei uma pessoa a ver bula de remédio e uma pessoa que na parede da casa tinha aparecido tipo um buraquinho. Aí ela se sentia passando a mão. ela ligou. Deixa isso aqui pra mim. Vê se é alguma coisa grave. Se você acha que alguma coisa grave eu li. Não, foi só um coisinho da tinta que caiu. Ela, ah, tá bom. Obrigado. Mas é muito, muito perfeito o aplicativo. É, vai manhar isso, né? É, vai manhar. Vai manhar isso. É legal. Muito legal. É muito legal. É... E uma pergunta também que com certeza as pessoas têm é se a pessoa adulta quando descobre o autismo ela tem os mesmos direitos de uma criança, né? A gente sabe que hoje em dia é mais fácil as pessoas terem esse acesso quando é na infância mas, por exemplo tem uma atriz que esses dias descobriu os 40 anos que era autista. Então, quando a descoberta mais tarde assim, na maioridade é o mesmo processo tem os mesmos direitos ou funciona de uma forma diferente. É, o Danilo do Gentili descobriu agora, né? Também. Também. Que é autista. E eu acredito que tem muita gente que vai se descobrir agora aí porque a gente vê... Aí é legal o legal do diagnóstico tardio é que a pessoa começa a pensar caramba olha, era isso por isso que eu era assim por isso que eu era assado então, eu acho legal porque a pessoa ela para de se culpar por muitas coisas que ela fazia e não tinha conhecimento não entendia porque era feito aquilo porque o comportamento dela era daquele jeito então, a gente a gente tem é incentivar, né? E as leis são as mesmas é o mesmo direito a mesma coisa a única coisa que vai diferenciar é a questão dos tratamentos porque ela não vai ter aqueles tratamentos que a gente tem para intervenção precoce que é para fazer com que a pessoa desenvolva porque a gente tem as janelas do cérebro de aprendizado tem podas neurais então, tem coisas que não conseguem ser recuperadas até é interessante você falar isso porque aí eu vou citar mais uma coisa importante que é a importância do diagnóstico precoce e da intervenção precoce também por exemplo se a gente está desconfiado do nosso filho não deixa para depois tenta fechar o diagnóstico porque quanto antes você fechar o diagnóstico maior vai ser a chance de você diminuir os comprometimentos que aquela criança pode ter perfeito onde os pais as crianças podem ir para procurar ajuda então depende do tipo de ajuda se eles forem querer fazer uma uma carteirinha de ônibus por exemplo para ter a gratuidade aí eles vão na Fundação Leão 13 acho que é Leão 13 Fundação Leão 13 que é ali no Educandário aí ali tem o formulário para fazer a carteirinha do ônibus que vai para o Rio se for aqui acho que é na Cetransol aí tem que fazer também os cadastros se for fazer benefício pedi-loas benefício do assistente social pelo INSS aí tem que fazer no aplicativo do INSS se for para pedir tratamento aí ele tem que ir no CAPS né para fazer da prefeitura se for particular ele tem que ver junto ao plano dele e se for algum direito negado aí o que dentro disso tudo que eu falei ou algum outro direito que eu não falei aqui que eu não estou conseguindo ter acesso aí vai procurar ajuda onde? vai procurar ajuda ou na defensoria pública ou com algum advogado e a gente da comissão estamos fazendo um atendimento às sextas-feiras mediante agendamento para pais mães ou pessoas com deficiência que sejam adultas para poder a gente estar orientando ali naquela situação esse atendimento ele é feito na UAB com algum membro da comissão então o pessoal pode estar agendando um atendimento lá que a gente também conversa e às vezes dependendo da situação a gente também acompanha vai na escola orienta conversa com diretores essas coisas então a gente está aí para poder prestar também esse auxílio muitas pessoas ainda têm dúvidas sobre esse assunto a gente que tem a convivência mas sempre chega alguém ah meu filho está com isso está com aquilo como é que eu faço aí a gente que já sabe os sintomas praticamente o que a criança demonstra aí já fala não vai por esse caminho que já vai guiando mas muita gente ainda não tem essa informação de por onde começar as pessoas ficam às vezes até com medo de falar ficam com receio mas não pode direita não é favor e o convite para ser presidente da Comissão de Defesa da Pessoa com Deficiência como surgiu esse convite creio que ou te pegou de surpresa ou foi algo que aconteceu ali com o tempo como chegou essa então aí que eu até tinha comentado eu até comentava com vocês que a gente estava na pandemia e assim eu já tinha buscado não tinha nada e aí eu procurei saber e vi que não estava ativa a comissão porque a advogada tinha se mudado da cidade e aí a doutora Rosana me convidou para poder fazer esse retorno da comissão em 2021 quando a gente pôde pelo menos sair de casa de máscara e aí eu eu aceitei fiquei muito feliz porque é uma coisa que assim eu não tenho palavras para falar sabe de quanto eu aprendi de quanto eu estou assim agradecida a Deus por ter me colocado nesse meio e através da minha profissão eu poder estar ajudando essas pessoas isso é um presente para mim através do meu trabalho poder ajudar né então depois que eu entrei para aqui para a comissão aí lá no Rio né eu faço parte de um eles chamam de colégio de presidentes que são os presidentes de todas as comissões de defesa da pessoa com deficiência de todas as OABs do estado e aí a gente tem um vice-diretor que ele é responsável por esse grupo que a gente chama colégio de presidentes tem hoje em dia acho que nós estamos com 26 comissões de OAB que estão no nosso grupo e eu sou a vice-adjunta dele então ajudo ele no acompanhamento desses 20 e poucos colegas aí nós estamos agora procurando que outros municípios também façam as suas comissões funcionarem criem por exemplo em Guaba Tassém São Pedro Tassém nós temos em Cabo Frio o doutor Brasimar temos em Búzios a doutora Carla em Saquarema nós temos o doutor Kelme que ele é deficiente visual e ele é o presidente da comissão de lá e assim a gente vai unindo forças a gente vai unindo forças agora também tem a comissão de direito dos autistas e seus familiares que eu faço parte também essa comissão ela é a nível que eu participo é a nível estadual não tem aqui ainda e assim não acho necessário ter essa comissão aqui porque como a gente é uma cidade pequena a gente abrange tudo dentro da pessoa com deficiência entendeu primeiro queremos te parabenizar e saber como foi para você receber em outubro a moção de louvor e aplausos na Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro pelos trabalhos prestados na diretoria da pessoa com deficiência ah sim a diretoria é a diretoria que eu estava comentando com vocês que eu faço parte por causa dessa questão de estar auxiliando os outros colegas das outras subseções e assim foi uma emoção muito grande a gente sentia ouvir ali o hino nacional ver que a gente está fazendo alguma coisa pelo próximo que a gente está tentando fazer a vida de alguém melhor através de alguma forma porque nada é mais gratificante do que você ver um pai e uma mãe emocionados falando muito obrigada você ajudou agora meu filho conseguiu estar aqui então assim isso é muito gratificante eu fiquei muito feliz por esse reconhecimento porque isso aí é um reconhecimento de que a gente está no caminho certo eu acho que nada mais justo para a gente também reconhecer o trabalho dela nós oferecemos os nossos humildes aplausos parabéns pelo seu trabalho mais uma vez e olha gente para ser presidente de comissão tem que gostar de trabalhar porque a luta é grande sim e aí tem uma outra coisa também a gente acaba se aprofundando estudando tanto e aí a gente começa depois ficar até chato só falando aqui agora por exemplo eu gosto de falar uma coisa vou falar uma historinha vou falar aqui já está encerrando não pode falar vontade é porque eu estava estudando o contexto histórico né da pessoa com deficiência e por a gente estar no podcast da igreja eu acho interessante falar isso é quando começou do que se tem em história né de pessoa com deficiência quando era a época dos homo satens lá né como acontecia se a pessoa nascia com alguma deficiência ela não conseguia acompanhar o bando ela era abandonada no meio do caminho para poder os animais pegarem ela ali porque senão ela ia atrapalhar o bando a fugir dos animais a sobreviver enfim e aí depois com o tempo foi passando né e na era grega veio a questão da perfeição né do corpo não poder ter defeitos então é uma coisa muito triste a gente ter tido isso na história mas as pessoas com deficiência elas eram jogadas de abismos tanto crianças quanto adultos eram jogadas de abismos porque não eram perfeitos então era um castigo é depois com o tempo passando assim né eu tô assim resumindo muito a gente veio pra o esconderijo né esconder em casa como se fosse um castigo mesmo mas já não faziam os sacrifícios né então começou-se a perceber que a igreja era o único local que acolhia essas pessoas então a igreja começou a receber essas pessoas em troca da família dar alguma ajuda e a igreja começou a perceber que essas pessoas elas poderiam trabalhar poderiam ser úteis poderiam ajudar que elas não eram inúteis e aí a gente tem até o Corpo do Notre Dame né e a gente tem inúmeros aí filmes que aparecem sempre um fradezinho ajudando todo mundo então essas pessoas começaram a serem vistas de outra forma por causa da igreja que a igreja começou a acolher cuidar dessas pessoas e fazer com que elas tivessem alguma atividade e uma coisa muito interessante que eu tava falando com meu marido esse dia esses dias é que a gente nunca parou pra pensar isso eu tenho certeza que vocês nunca pararam pra pensar isso vocês já pararam pra pensar que Jesus só ia lá curar os deficientes a gente não para pra pensar isso ele ia em quem? nos deficientes? ele ia nos deficientes então a gente pensa ai Jesus curou Jesus milagre mas a gente não pensa era uma pessoa com deficiência igual uma pessoa com deficiência que eu tô vendo aqui na minha frente agora eram essas pessoas que Jesus falava levanta e anda enxerga ouve entendeu então olha a importância de uma pessoa com deficiência pra nossa vida como Jesus cuidava dessas pessoas de milagres dele a maioria era assim com essas pessoas né que são hoje em dia negligenciadas e ai eu queria falar um conto que é um conto mitológico né que é do leito de Procusto vocês já ouviram falar? não não vocês já devem ter ouvido falar eu acho que já é do leito de Procusto Procusto ele era um ladrão um bandido que morava numa floresta ele tinha uma cama e essa cama dele tinha um determinado tamanho certinho que era o tamanho dele todo mundo que passava pela floresta ele capturava e abortava naquela cama se a pessoa fosse muito grande ele cortava o pé cortava o braço pra pessoa caber na cama se a pessoa fosse muito pequena ele esticava a pessoa amarrava até caber na cama então esse leito de Procusto é a nossa sociedade nós precisamos caber naquela forma ali se a gente não cabe a gente não presta então é isso que a gente tem que lutar todo dia né se meu filho não sabe fazer a atividade que a professora passa igual a todo mundo ele não serve pra estar ali na escola ele não serve pra passar de ano nenhum professor quer ficar com ele se eu não consigo acompanhar a turma eu não sou inteligente eu não sirvo se eu não consigo trabalhar igual meus colegas porque eu não tenho uma agilidade física igual a deles não enxergo igual a eles não escuto igual a eles não me locomovo igual a eles eu não presto então é isso que a sociedade nos impõe e agora caminhando pro final nós vamos fazer um bate bola com você tá a gente vai fazer uma pergunta você responde com uma palavra com uma frase pra gente conhecer também um pouquinho da Andresa né a gente conhece um pouco mais porque já ouvimos várias vezes palestras choramos várias vezes com você com a Alice e com o José também já decoramos até as fotos já decoramos as fotos dos slides da palestra e a gente sempre chora mesmo gravando mas a gente vai fazer um bate bola rapidinho é um santo de devoção Antônio esporte favorito olha agora eu estou fazendo muay thai então vou falar muay thai porque é o que eu estou fazendo então time Flamengo aí é música música o que é um tipo uma música no seu coração olha eu vou falar uma música assim que mexe muito comigo que é a música a música da Giza Fernandes né o que agrada a Deus na minha pequena alma essa música ela me toca muito arrepia mesmo essa é forte comida preferida ai salpicão coxinha o que gosta de fazer em dia de folga em dia de folga eu gosto de ficar com a minha família ou a gente deita todo mundo pra ver um filme ou ver uma série ou a gente vai em algum lugar comer alguma coisa diferente mas eu gosto de ficar com a minha família o que gosta de fazer pra relaxar aquele dia que você chega estressada do trabalho ah eu gosto de ver uma série com meu marido a gente vê série série de época oh eu acho que a gente vê filme mas a gente gosta de tipo assim ver alguma coisa pra poder a gente distrair sabe dos problemas então eu gosto eu tô num momento muito assim de me deixar quieta pra ver leia também de vez em quando só que eu sou muito ansiosa quando eu começo se eu pegar um livro pra ler eu vou lá olhar a última página eu com série aí eu pego um livro e assim eu gosto muito de arte assim pintor Monet assim então gosto de ler alguma coisa sobre isso assistir uma série de época essas coisas assim me deixam um pouco mais relaxada porque me tira do da realidade sabe do que a gente tá vivendo de gueto as coisas então eu gosto disso o que diria para aquela adolescente de 15 anos atrás você adolescente que você diria ai meu Deus que eu diria nunca tinha pensado nisso adolescente de 15 anos que você tava passando eu diria pra ela olha vai dar tudo certo e deu tá dando é como você pensa em estar daqui a 10 anos daqui a 10 anos ai gente para pelo amor de Deus profissionalmente daqui a 10 anos bom gente daqui a 10 anos o José vai estar tirando carteira de motorista pelo amor de Deus isso não faz cantar isso não daqui a 10 anos eu espero estar morando num lugar tranquilo trabalhando mais a distância podendo ter mais momentos assim de de tranquilidade para poder me dedicar ao que realmente eu quero que é eu quero eu quero chegar a um ponto que eu consiga fazer um trabalho mais de conscientização e consultoria nessa área de pessoa com deficiência e não ficar tanto ali no trabalho diário sabe então eu tenho esse planejamento de adequar ajudar as pessoas a adequarem os ambientes a adequarem as empresas a adequarem a vida delas para pessoas com deficiência então eu espero estar trabalhando nisso mais nisso do que na na labuta diária dos processos e tendo um tempo para minha família daqui a dez anos ela volta aqui a gente vai saber se deu certo agora sem querer te cortar se no meio do caminho eu ganhar na loteria também esperaria isso gostaria acho que é isso da gente agora por último deixe uma mensagem para aqueles que estão nos assistindo uma mensagem que eles possam refletir sobre tudo que foi falado aqui né então a mensagem que eu devia ter deixado por final é o leito de progosto porque assim o que eu queria falar é realmente isso a gente tem que pensar se a gente não está fazendo isso na nossa vida com as pessoas a gente está criando uma forma e querendo que todo mundo siga aquela forma ali quem não segue aquela forma não cabe ali se eu encaixar um quadrado num triângulo ele não presta então a gente só está no lugar errado na forma errada não é que a pessoa não serve para aquilo ali então para que as pessoas elas pensem em ser o que elas realmente são não para agradar os outros e ajudem a combater o capacitismo e combater a intolerância né com as pessoas que tem alguma limitação que as pessoas não tem intolerância não tem paciência para poder a gente tornar a sociedade um lugar mais inclusivo porque hoje eu não tenho deficiência mas amanhã eu posso ter então a gente tem que pensar nisso beleza mais uma vez muito obrigado nada eu que agradeço a gente sabia que tinha muito mais coisas para falar mas não vão faltar oportunidades claro se Deus quiser obrigada tá gente as portas estão sempre abertas para você parabéns pelo trabalho de vocês também a gente agradece parabéns seja sempre muito bem-vindo no nosso podcast e nos nossos meios digitais também né tá bom obrigada não menos importante vamos agradecer os nossos patrocinadores não é então lembrando que para você que quer ser nosso patrocinador basta entrar em contato aí nas nossas redes sociais tá chama lá no direct no facebook seja qual for a rede social ou se encontrar a gente aqui na igreja né ou até na rua pode parar pode perguntar como eu faço para patrocinar o podcast de vocês estamos precisando tá então venham participar com a gente também desse projeto tão legal então a gente quer agradecer a Digiconte Serviços Contábeis Bazar Moreira e Toninho Material de Construção muito obrigado por sempre acreditarem no nosso trabalho e nos apoiarem e como eu já falei aqueles que querem participar também desse projeto só chamar a gente aí nas redes sociais é isso Dani é isso obrigada curte bastante compartilha e até a próxima joga lá nas redes e até a próxima tchau tchau gente tchau 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 Vamos lá.